O Café Cate Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor, com o seu calor A fresca de música Que começa, que começa a ti Já está lá, ó, a ti Já está lá, o mundo feito de amor Pasei que empecé a dar Legão só skiri, 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 skiri Skiri, skiri, skiri Tu libera con la papaya Oh, né This is a test of the emergency broadcast system Thank you Thank you